Fala galera, eu tô aqui de volta no Crash, bom de cu, né, bom de cu E, né, paramos aqui no Koala Kong Vamos começar o vídeo então com um chefe, né, com um boss Estou no mesmo lugar que eu parei no último vídeo, pois é daqui que continuaremos E, mano, é foda pensar que pra época os gráficos eram muito bons e o jogo era muito bom pra época E na verdade é bom até hoje, melhor que muitos Oh, porra, eu girei na hora errada, tem como se girar nas pedras, só que eu errei o timing Então, mas é foda você pensar que sim, até hoje o jogo é bom e que o jogo é sim bonito, mas tipo, olha pra isso, mano O Koala é muito quadrado E pensar que na época isso aqui era perfeição Tem como devolver a pedra na hora que ele joga também, mas tem que tomar cuidado pra não errar o timing Eu errei o primeiro ali e me fudi, né Aí, ó Tem como se girar na pedra e tem como devolver na hora A mais pesada é a que dá dano Bosta, tô batendo no carrinho Eu pensei, será que... Nossa, caiu a... DNT bem ali, mano Eu tinha pensado, será que não é melhor esperar pra eu girar na pedra E sim, era melhor eu ter esperado Beleza Mas essa música eu acho muito boa, cara Meu Deus do céu Ah, mano, todas essas músicas eu tinha que são boas É, eu imaginei que bateria no carrinho Eu foda essas TNT, elas atrapalham Eu não posso sair muito do lugar E eu ainda tenho que esperar O momento certo de... Ah, mano, que carrinho arrombado Eu tenho que esperar ainda o momento certo de jogar a pedra por causa dos carrinhos Vai, 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 vai Ah Agora eu pensei que ia de verdade Agora eu pensei que não ia bater, não Foi O cenário do jogo é muito bonito até hoje E principalmente pra aquela época Mas até hoje, mano Esse jogo é melhor que muitos que existem hoje ainda E aqui estamos na terceira ilha É, lá vamos nós Mas, mano, o Koala, mesmo O personagem Era muito quadrado De tudo que o jogo tem de quadrado O Koala é absurdo E bom Essas camerazinhas aqui Curiosidade Essas camerazinhas aqui No N100 Trilogy Ficou mais perceptível Só que são elas que fazem aqueles hologramas Que... Nossa, muito bem São elas que fazem aqueles hologramas Que conversam com você No Warp Room do 2 No 2 No 2 original Não dava pra perceber muito bem Só que no... No N100 Trilogy até que deu pra perceber bem São essas mesmas camerazinhas ali Que te... Que fazem os hologramas pra você no 2 Pô, peraí Estamos com calma e cuidado Aqui, ó No meio tem coisa Tomei hit Não era pra ter tomado Esse Aquaco pode me fazer falta E eu acho que justamente por causa disso Eu vou me matar Eu prefiro não tomar dano ali Eu tô no começo da fase mesmo Então ter que recomeçar agora Não é nada demais O problema é se eu tiver que recomeçar E eu tiver lá na frente, né Acho que dá pra pular direto É isso aí Dá pra pular direto Beleza Realmente Não foi nada demais ter resetado um pouquinho ali Aqui a gente pula Beleza É isso aí Com calma e cuidado Opa Calma e cuidado Eu disse Nossa Senhora Eu gosto que eu me hit ali E eu não queria Ter tomado Que bom que eu realmente não tomei Porque eu queria pular no No cano de gelo E eu acabei passando dele Pulando mais alto Pra verificar se não tem nada Beleza 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 Eu queria continuar com o meu aquacoaco Mas agora eu não vou recomeçar não Porque eu já avancei um certo pouquinho Beleza Que por enquanto a gente não pegou nenhum checkpoint O primeiro checkpoint dessa fase demora O primeiro checkpoint dessa fase aqui Eu acho que é o bônus, né Na verdade Bônus Ah não, não, não É, não é não O checkpoint de fato está aqui Peraí, vou esperar o time certinho Bônus está ali na frente É o segundo checkpoint Aqui estamos Essa música A versão da Música da Heavy Machinery Pre-console Lembrando Pra quem não sabe O que é música pré-console É uma música Que tem qualidade maior Antes de ser colocada Na versão final do jogo E a música da Heavy Machinery É embrasadona Brasadona Tipo, rapidona O finalzinho dela Ela fica acelerada Pena que eles têm que cortar Uma parte da qualidade Pra 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 colocar na versão final do jogo Beleza Tudo certinho Eu nem precisava fazer tudo isso Porque eu tô com aqui Vidas cheias, né Mas isso foi só pra Passar o bônus mesmo É claro Tipo assim Eu não vou ficar morrendo de propósito É Se eu conseguir passar o bônus Eu passo Mesmo que eu não precise Mas se eu conseguir passar o bônus Eu passo sim Eu não morro de propósito não Até porque senão Eu perderia o meu aquaco Fazendo isso Eu consegui economizar ele Sem morrer Tem mais um aquaco Aqui na frente, né É Eu poderia ter pego Invencível Nessa fase Se eu não tivesse Feito merda Ah, pensei que precisava Pular no bicho Nem precisava Porra nenhuma Aqui tem caixa, né Ah, mas eu ainda posso Pular invencível Boa Muito bem Muito bem Por enquanto Eu não planejo Resetar É Cortar o vídeo, né Resetar Sim Eu vou ter que resetar Puta que pariu Cara Eu não acredito Ah, mano Fui embrasado Me fudi É Por enquanto Eu não planejo Cortar o vídeo Só que eu vou tentar Chegar até onde Eu cheguei Dessa vez Mais rápido E pelo que eu percebi Eu acho que não tem como pegar o bônus da Tauna de novo, né Porque Porque eu já era pra ter pego uma Cabecinha da Tauna, né O token dela, né E o brilho, como a gente ainda não pegou Aí ele ainda vem pra gente Beleza Ah, mano Eu tomei hit no mesmo bicho, cara Nossa Isso foi ridículo, cara Eu queria ainda Eu economizava com a aqua Mas eu tomo hit no mesmo bicho Ah, vai se fuder Vai O importante é eu não Embrasar É eu não me fuder Lá na Na hora Ah, mano Falou que a coca é proteção, né Agora tá sem nenhuma proteção E aí Realmente Não tem como pegar o bônus de novo, não Só que aí Agora a caixa marca um checkpoint Ela é checkpoint também Quando você pega um bônus Ela vira checkpoint Como agora não tem mais bônus Ela marca de fato um checkpoint Vamos ferrar Vamos destruir tudo Vamos destruir tudo Espera aí Nossa senhora A reta é pra cá Vamos com calma Muito bem Fomos com calma Nossa, essas partezinhas Esse é o bônus do bril Exato É aqui Essas partezinhas de plataforma Assim Que tem os canas Que você tem que pular Elas são meio tensas Não quero ter que perder Meu aquaco Mas é muito difícil Conseguir bônus do bril Ah Não acredito Era pra ter esperado Na caixa de metal Se eu tomar hit agora Eu morro Ah, não morro não Eu volto com a capa Olha que maravilha Cara Ah, então que se foda Aquele bônus ali Que se foda Nossa senhora Olha onde eu caí Que mira boa Não precisa pegar Todas as bumbas não Porque eu tô com a vida No máximo E mesmo assim Peguei mais vida Nessa aqui Pegamos tudo, né Pegamos Maravilha Realmente Eu não acho que Essa fase Teve necessidade De cortar Vocês viram aí Eu morrendo Algumas vezes Meio ridiculamente Mas Acontece Não é motivo Para eu ficar Envergonhado Nossa Eu morri Como eu sou ruim Eu não quero ser Desumilde não Mas eu não tô Me chamando melhor Melhor que ninguém Eu sei que tem muita gente Que joga melhor que eu Só que eu não estou Me chamando de ruim Eu sei que eu não Jogo mal Eu não jogo mal Quer dizer Eu acho, né Ah, quer dizer Isso depende, né Varia aos olhos De quem vê Deve ter pessoa Que tá me olhando E deve me achar Puta que pariu Nossa, esse cara É horrível Deve ter pessoa Que deve me achar Bom jogador Igual no CTR Tem muita pessoa Melhor que eu E tem muita pessoa Que diz que eu jogo bem Mas galera Olha só Essa fase aqui É chata pra caralho Ela tem muita bifurcação E eu nunca lembro O caminho exato Dessa porra E eu, pelo que me lembro Não vai ter como pegar Todas as caixas agora Porque na verdade Tem um caminho De gema Que a gente vai ter Que voltar aqui depois Eu acho que a gente Precisa da gema azul Então foda-se Vamos só fazer Cara, pior que eu Gostaria de confirmar Se isso é verdade Se eu só consigo Se eu preciso Do caminho de gema Aqui tem coisa, né Tem umas caixas Vai ter o É, vai ter o ratinho Que saiu do inferno ali Que veio do inferno, né É, não tá errado Ele saiu do inferno Veio do inferno Mas tá bom Eu não lembro Se tem como pegar Todas as caixas agora Como eu disse Eu acho que não Porque eu acho Que eu vou precisar Da gema Mas a gente tenta, né Não vamos simplesmente Cagar pras caixas Se tá no caminho A gente pega Exato, não tem como Já deu pra ver Ah, então Que se foda Boa Boa Eu peguei Ah, eu peguei Checkpoint É, eu pensei que não tinha pegado nenhum Eu esqueci Mas, é Foda-se Não vamos pegar tudo mesmo Ah, que se foda Nossa senhora Muito bem Eu tô me fudendo tanto Quer dizer Quer dizer, eu tô cagando tanto Que eu tô me fudendo Não é assim também Né, mano É, cara Tem o caminho da gema azul ali Realmente Eu estava certo Ah, então Se foda Ah, então se foda Essa fase aqui tem uma Ah, eu ajeitei um pouquinho Para Como a fase é escura Eu tenho que esperar Que a cor da tela me ajude Vamos esperar a plataforma voltar Bom, como eu disse Essa fase aqui é tensa Ela é longa Galera Não bobeiem aqui Destrói tudo E vaza Beleza Beleza Pegamos um checkpoint Eu espero não fazer merda, né Cara Os pulls desse jogo Tem que ser calculados Pra caralho A fase é ser escura Não quer dizer que não tem sombra não Sempre atentos na sombra Porque Se você for tentar adivinhar A perspectiva Você tá fudido Mas Essa fase aqui é tensa Nossa, muito bem Caralho Jogou muito É, o que eu ia falar? Eu acho que vocês viram Na hora que eu Teve uma hora ali Que eu dei uma paradinha Naquela hora que tem uma Linha de caixa de metal E algumas caixinhas Pra pular Eu dei uma paradinha ali É Né Eu tinha parado de falar Eu perdi meu raciocínio Pois eu Pois aconteceu algo aqui E aí Eu tinha perdido meu raciocínio Só que eu ia falar que Aquela plataforma Mona lá Que eu destruí as caixas Sem nem ligar É pra vocês fazerem isso mesmo Não liguem Destruando Tudo Porque a plataforma Cai Ela é troll Ela parece que não vai cair Mas ela cai Cara Esse bicho é rápido Vamos esperar aqui O outro ali É rápido pra caralho Ó É muito difícil Não tomar hit dele Meu Deus Eu vim só verificar Se eu Se as caixas tinham explodido mesmo Porque nos antigos Era meio troll As caixas Às vezes não explodiam Mas caralho mano Eu dei uma mitada ali né Eu passei no Eu pulei sem a plataforma E eu pensei que não ia dar pra chegar Mas eu pulei Que bom que eu tinha pulado bem na pontinha Aí eu consegui ainda Essa fase aqui tem uma revelação O nome verdadeiro do pinstripe Que é pinstripe L potorote Não é todo dia que a gente vê isso Não é mesmo E falando nele A próxima fase No caso É um chefe Adivinha qual que é o chefe Ele Mano mas Eu pensei Quer dizer Eu acho a fase um pouquinho tensa Só que Eu passei na tranquilidade Dessa vez Dessa vez aqui Eu passei fácil Quem diria Eu não sofri Não morri Morri no bônus Mas Aquilo não contou né Porque se contasse também A gente perdia vida E no bônus Não perde vida É só o bônus E na verdade Não A próxima fase É a toxic waste Eu pensei que era o boss O boss é na próxima Então eu não lembro Ah sim Eu acho que é na próxima É Tem o pinstripe Pele potorote Depois dessa né Essa fase aqui Também tem que fazer Sem morrer Ela dá a gema azul Para a gente né Quer dizer Todas tem que fazer A fase sem morrer Sem morrer né Que eu pensei No innocent trilogy né Ela também tem Gema colorida No caso do innocent trilogy As gemas coloridas Sim Você tem que passar A fase sem morrer Aqui é tudo igual No original Você tem que passar Todas sem morrer Mas essa aqui Também tem gema colorida É isso que eu quis dizer Ela dá a gema azul né Pelo que eu me lembre Cara vamos guardar bem Esse aquaco Porque no final Começa a vir Uns barril pulando E os barril pulando Não são agradáveis não É muito difícil Acertar o timing Do barril pulando Para desviar dele Por exemplo Esse Caralho Eu quase caí Beleza Eu acertei Pelo menos um Ainda não perdi Isso é importante Porque o último Acho que Só manda barril pulando No caso Esse aqui Mentira Esse aqui Ainda não é o último Mas Ele só manda Barril pulando Caguei Para esse bônus O importante É que Eu não quero Nem arriscar morrer Porque eu quero A todo custo Manter o meu Aquaco E eu não vou Bobear não Cara Ah Aqui Puta que pariu Eu não acredito Que eu morri Da forma Mais ridícula Que tinha Como Ah não Mano Eu fui voltar Para o cantinho Só que Eu virei Para o lado Antes Tá bom Tá bom Não Puta que pariu Essa daí É para me envergonhar Assim Isso aí Foi muito ruim Mas Tá bom Acho que Dá para fazer Essa fase Aqui Sem sofrer Muito E agora Não tem Mais bônus Não Foda que Eu voltei Ali E eu voltei Com razão Cês viram As caixas Não Explodiram Não Não destruíram As caixas Explodiram Não destruiu As caixas Agora Não tem Mais bônus Para eu pegar Então Agora Não tem Mais Essa Falha Aí Agora É só Ir Eu voltei É aquilo Que eu falei Eu voltei Para conferir Eu sei Que tem O áudio Para eu saber Se explodiu Mas Mesmo Assim Filha De uma puta Eu não acredito Que isso Me acertou Aí Eu posso Sair Ah mano Pior que eu estava Indo tão bem Na primeira vez É cara Vai começar A ficar Difícil Para caralho É a terceira ilha Eu estou Cagando Para destruir As caixas Bonitinho O que eu quero É passar Passar logo Voltar Para onde eu estava Ah Não acredito Que aquilo Me acertou Agora Eu já perdi O quaco Quer saber Perdi o quaco Melhor E safe Melhor E safe Eu perdi O quaco Eu já voltei Porque Se eu precisar Lá na frente Pior que pular Os barril Quando você está Nessa subida Aí Ah mano Olha as minhas mortes Cara Isso sim É para me envergonhar Isso aí Vocês podem Rir de mim Podem me chamar De trouxa Nos comentários Sei lá Eu ainda voltei Aqui sem querer Vocês estão vendo Aí é uma sessão Bem ridícula De mortes Principalmente A primeira Ali que eu estava Indo bem E eu morri De Ah cara Não Aquela lá Eu não acredito Bateu o desespero Eu fui tentar Ir para o lado Para desviar Do barril Só que eu fui Muito antes Tá bom Agora vai Confio É só não desesperar É só não desesperar Simples assim Simples assim Simples assim Só não desesperar Mas tem que girar No timing certo Girei muito antes E errei o timing E me fudi Nossa senhora Você está feia Mas não quero cortar não Repito Agora vai Agora eu não vou fazer Burrice não Quer ver Agora vai Agora eu confio Confio em também Confio em também Que agora vai Ó Se fosse para eu morrer Eu teria morrido ali Argumentos Validíssimos Vamos esperar o próximo pulante Passar Maravilha Maravilha Aconteceu exatamente A mesma coisa Que aconteceu Da outra vez Eu não acredito Que isso me acertou Cara Isso é Filha da puta Demais A hora que acerta A hora que acerta Eu perco Eu perco a quaco E ainda dou um pulinho Filho da puta Ali E aí eu dou aquele pulinho Eu faço o que? Choro né Boa Vai apressado Vai continua Continua sim Apressado Ah Não vai Agora não vai Não vai de jeito nenhum Agora não vai de jeito nenhum Quase morri ali Parece que é Para eu morrer Pelo menos eu tenho Bastante vida Eu falei Que para esse jogo A gente precisaria Para o 1 Para o 1 É importante Caralho Eu não acredito Naquilo Como Que aquilo Me acertou Mano Como Que me acertou Aquele barril Normal E aí O Barril pulante Ainda me Levou Eu vou confiar No som Deve ter explodido Sim Né Porque É aquilo Eu falei Falei Que Caralho Peraí Filho da puta Tá O som É confiável É que tem vez Que não explode Caixa perto Também Acontece isso E De novo Estava certo Essa aí Da gema azul Não dá para tentar Assim Caralho 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 Não acertou Dessa vez Onde que arma dele vai parar De pegar Agora a arma dele para te pegar Agora a arma dele para te pegar É ali no canto Tá bom É aqui na esquerda Eu acho Eu acho que agora é na direita e depois é no meio Eu acho que agora é na direita e depois é no meio Caralho Caralho Não acertou Agora para no meio Caralho Caralho Isso que aconteceu foi um pouquinho bizarro Não entendi cara Por que que não acertou Ah mano Eu perdi os dois aquaco E ainda morri Isso foi bem ridículo Ah legal Eu perdi mais dois aquaco O que acontece quando você tenta ir na pressa Era para eu ter tentado dar mais uma girada Beleza Agora vai Essa música dele é muito simples cara E é muito simplesinha E é muito boa Simples é diferente de ruim E na verdade simples é muito bom É o contrário É vai se ferrar cara Ó É lá vamos nós né Vale a pena ou não? Peguei vida aí ó Mas não Não vou fazer essa fase ainda Ainda não Vamos aqui ó Para a Cortex Power Eu acabei de pegar a gema azul na Toxic Waste E a gema azul é usada aqui Se fosse para eu voltar para a fase que precisa da gema Na hora que eu pego ela Eu já teria feito isso em várias Por exemplo na Jungle Rollers Usar a gema verde que eu pego na The Lost City Se fosse para eu voltar na hora que eu pego a gema Eu já teria feito isso Mas por que que eu não fiz Porque eu vou fazer isso depois A diferença que eu estou fazendo isso agora para essa fase É que essa fase é logo aqui pertinho Acabei de passar ela Então vamos de novo Né A gente já refaz ela Agora sim A gente tem que pegar tudo Sem morrer hein Ficar ali só para ver Pronto Vimos Ah mano Pior que nem sem Trilogy É Quando você Nem sem Trilogy Tem um sentido você guardar a Checkpoint Porque se você morrer Você vai voltar De onde você estava E com as caixas dele Afinal mano Eu estou voltando aqui Só para ver se não tem caixa perdida Com certeza tem Só que não Tem nada aqui Ah então tá Eu vim para esse lado de trouxa Mas não tem nada Tá O importante agora É a gema azul Vamos com calma Vamos aqui Atento a plataforma Nossa Que jogo troll Galera Galera Porque eu não entendi O que aconteceu É Isso aqui não é igual Primeira fase Que você Passa Invencível Da ponte Assim Andando Tranquilo O que que acontece Ali tinha uma TNT No meio Se você passa No TNT Ela explode Na hora E aí ela explode Na hora Falta sua ponte inteira A primeira ponte Lá da primeira fase É só de caixa normal Você passa por cima E ela Você passa por cima De boa Mas É Quando tem TNT No meio Aí a TNT Explode tudo Vamos esperar Tá bom Pior que nesse caso Talvez o invencível Atrapalhe Né mano Mas eu não vou tomar Hit de propósito Não Só pra perder Aquaco Se eu tiver Invencível Na hora E isso for Me atrapalhar Eu espero Acabar Eu não vou tomar Hit de propósito Porque vai que eu Preciso do Aquaco Que eu perdi De propósito Vai que Tem alguma hora Que eu Iria me fuder Sem aquele Aquaco Que eu perdi De besta Mas na verdade O Aquaco Que eu Né No caso aqui Eu tô falando assim Eu não vou Tomar dano de propósito Mas caso eu tomasse Vai que me fizesse falta Mas isso é só uma hipótese Eu não vou tomar dano de propósito Mas essa ponte aqui também Ela é simples Como ela é só de TNT Você não tem nenhum problema Você não tem nenhum problema Em ter que ir pulando de caixa em caixa Porque ó Vem aqui e pula na TNT Pronto Destruiu tudo Pelo menos é pra ter destruído tudo Ah mano Essa fase tem muita bifurcação Isso enche o saco Tá bom Vamos com calma Agora o que temos para cá Para cá temos caixas Aqui a gente não pode simplesmente ignorar Porque para esse lado aqui tem caixa Ah caralho Ter tomado dano ali me ajudou É temos caixas Que no caso era esse checkpoint aqui Tá bom Naquele caso ali Ter tomado dano me ajudou Porque eu dei um pulinho E eu consegui esperar a plataforma chegar Porque eu não sabia o que tinha pra lá Eu pensei que era só pular Eu lembrava Ah puta que pariu Não era pra ter tomado esse dano Aqui eu tenho que ir pulando Exato Aqui eu tenho que ir pulando Aí Aí complica A gente já vai destruir essas caixas aqui Só que Beleza cara Dá pra ir Dá Dá pra ir Cara Eu não acredito nisso Puta que pariu mano Lá vamos nós de novo Não vou cortar Acho que não tem necessidade de fazer corte Ah mentira que ele jogou uma claca fora né mano Que ele não pegou uma claca Nossa cara Tá tudo dando errado O que aconteceu Do nada É isso É pior que aquele aquaco lá Que eu perdi da outra vez Não me fez falta Não me fez falta Porque eu morri de cair mesmo Agora Esse aqui eu joguei fora sem querer E ainda morri Queimada Nossa senhora Deu tudo errado A gente espera né Pra ver Ah peraí Vamos com calma Eu já vou pegar esse checkpoint aqui Pra não me trazer problemas É Não tem mais nada pra voltar Além disso aqui né Então vamos só Subir aqui No diamantão Será que vale a pena Eu tentar tipo Ir pulando Não Não vale O hitbox desse O hitbox do aquaco Ele pega Em cima Embaixo Das caixas Mesmo que se eu pulasse Eu ia acertar a TNT Tudo destruído Sim Vamos com calma Mas não temos motivo Para apressar Então Só lembrando Tem caixa pra cá Boa Bom Era essa caixa aqui Eu já destruí Aquele checkpoint lá Pra não ter que voltar Mais do que isso Tá bom Tá bom Tá bom Vamos nós de novo Ufa Pegamos tudo Caralho Que medo Que medo De tipo Ver ele na esquerda E dizer que Faltou caixa Que bom Que não é o caso É cara Essa fase Teve umas mortes Bem ridículas Sim Toxic waste Também Mas Até que Deu pra fazer Tranquilo Em geral Deu pra fazer Tranquilo É É isso Né Tava pensando Aqui no que falar Mas É isso aqui Eu vou continuar No próximo vídeo Daqui Da The High Road E aí Vai ser foda Aí vamos começar Tomando no cu E Galera É Agora o jogo Começa a ficar Fudidamente Fudido Eu vou terminar Nessa cena Aqui ó É isso aí Vou finalizar O vídeo aqui Então Valeu pra quem assistiu Deixa o like Se inscreve Compartilha Eu vou ficando por aqui Então valeu Falou E até o próximo vídeo Fui